Sejam bem, diz a Ponto Lima é o Festival Internacional de Jardins. Se é de jardins, porque é que eu estou com uma bicicleta que produz água? Porque hoje é o Dia Mundial da Água, meus amigos, e faz todo sentido refletirmos sobre este bem precioso. Este é o Jardim Temático de França. Já vamos ficar a perceber o cerne da questão deste festival, que é bem pertinente. Agora, convém em refletirmos sobre a água. A água em jardins parecem coisas completamente opostas, pelo menos no que diz respeito à rentabilidade da água, mas não. Tem tudo a ver, até porque a temática deste jardim tem a ver exatamente com isso mesmo, com as energias e as energias renováveis. Entretanto, vamos refletindo sobre a água, meus amigos, e há números preocupantes. Por exemplo, 97% da água do mundo inteiro é salgada, portanto, só 3% é água doce. 75% da água consumida em casa é nas casas de bem, portanto, vamos começar por aí a poupar. Uma torneira mal fechada perde 50 litros de água por dia, é na fatura e é no mundo. Lavar o carro gasta 260 litros. Um quilo de carne consome 18 mil litros de água. Lavar a louça gasta 128 litros de água. Por isso, toca a poupar. Agora sim, falamos deste festival, que é o Festival Internacional de Jardins, em Ponte Lima, que vai na sua 4ª edição, até o dia 30 de outubro. Eva Barbosa, muito obrigado pela disponibilidade. Foi uma lenga-lenga muito grande, mas é importante falar da água para as pessoas acordarem. E vocês aqui, não passaram ao lado desta ideia? Não, aliás, o tema do Festival Jardins este ano é as energias no jardim, precisamente. Temos aqui um dos exemplos, como já nos mostrou. Um sistema onde se anda de bicicleta, há um sistema muito rudimentar de uma pequena bomba, onde ao fim de algumas voltas começa a sair água, a água é distribuída pelos canais. Este é um dos 12 jardins que estão aqui presentes. Portanto, jardins internacionais, cada país tem aqui a sua representação, não é? Cada país, portanto, isto foi feito um concurso, tivemos 43 candidaturas, onde estiveram presentes 13 países, e neste momento temos aqui 9 nacionalidades. Temos França, Espanha, Portugal, Canadá, Japão, entre outros. E todos eles com muitas curiosidades. Laranjas à mistura. Exatamente, as laranjas estão relacionadas com a energia também, as biomassas, temos o milho com o mesmo relacionamento. Aqui temos a energia que nos é fornecida através da água. Temos mais um jardim português que também nos mostra diversos tipos de energia, desde a eólica, desde a solar, produzida também pela água. Entretanto, muita gente nova por cá. Fazemos só um parênteses na nossa conversa para falar com estes rebeldes. Olá! Olá! Vocês gostavam de ter um jardim deste em casa ou não? Sim! Qual deles? O das bolas. O das bolas. O das bolas não tem relva. Mas é mais difícil. É só para divertir-nos. Ah, é só para se divertirem, não é? Depois nós saltámos lá dentro. Vocês poupam água ou não? Sim! Então diz-me lá assim, um exemplo para quem está lá em casa possa tomar nota de como é que se pode poupar água. Pensem lá, um, dois, três, como é que eu poupo água? Pensem lá, abrir a torneira. Deixar a torneira aberta. Não deixar a torneira aberta. Muito bem. Um bom exemplo. E mais? Por exemplo, se eu regar o meu jardim quatro vezes por dia, estou a fazer bem? Não! Já temos aqui dois exemplos. Muito obrigado. Tchau, tchau! Continuamos a nossa conversa. Vamos àquelas questões muito práticas. Quem está lá em casa depois quer viver, ver esta exposição. Até 30 de outubro sei que está aberta. Até 30 de outubro. No novo jardim abre, portanto, o Jardim 2009 abre em última sexta-feira do mês de maio de 2009 e decorre novamente até dia 30 de outubro com o tema Artes nos Jardins. Portanto, para o ano os jardins serão diferentes. Quem quiser ver os jardins deste ano? É até o dia 30 de outubro deste ano. Portanto, tem que se apressar. Quem vem até cá pode também votar no jardim mais encantador. Exatamente. À entrada é distribuído um diretório com um boletim de voto, onde entram 11 jardins e não 12. Portanto, o Festival de Jardins são 12 jardins, mas há um dos jardins que fica do ano anterior por ser o jardim mais votado pelo público. Uma forma de interagir também com as visitas que temos. Neste momento temos o jardim que ficou do ano anterior, o lixo na arte do jardim, que é o primeiro jardim, o jardim da... Nós vimos logo a entrada, não é? Exatamente, um jardim interessante. Portanto, este jardim não está a votos. Eva, muito obrigado pela disponibilidade. Meus meninos, vamos fazer aqui uma mensagem, porque hoje é o Dia Mundial da Água, por isso vamos olhar lá para casa e dizer assim, poupem água, pode ser, todos em cor, assim voz muito forte, está bem? Eu conto até três, porque eu sou o maestro da Xaranga. Despeço-me, ficou com a ideia, Ponto Lima, Festival Internacional dos Jardins, diga-me. Esquece-me de lembrar os interessados que as candidaturas para o novo festival de 2009 terminam também a 30 de outubro, portanto os interessados aprescem-se a apresentar as candidaturas. E passa sempre pela internet que está lá tudo. Muito simples, exatamente. Muito bem. Despeço-me então, Ponto Lima, Festival Internacional dos Jardins, hoje Dia Mundial da Água, poupem, porque ela também é sua. Perceberam a frase? Poupem água. Um, dois, três. Poupem! Fiquem descansados, mas vamos ver aqui o exército.